Rua Paulo Fefim, aqui onde ela encontra a Rua Luquiche, no Boqueirão, em Praia Grande. É um lugar bem movimentado, tem bastante trânsito. Era uma quarta-feira comum, por volta das 10 da manhã, e o Israel vinha de bicicleta desse sentido, como ele está vindo agora. Olha só, quando ele chegou nesse ponto, aqui onde nós estamos, um carro fechou ele e um acidente aconteceu. Israel, como é que foi essa história? Então, eu estava vindo por aqui com a minha irmã, quando eu estava atravessando a rua, o semáforo acabou abrindo e o carro não esperou terminar a minha travessia. Eu tive que jogar para o sentido da guia, para não ser atropelado, e acabei batendo o retrovisor de um carro. Quer dizer, o carro te fechou e você jogou a bicicleta em cima de outro carro? Sim, tive que jogar, porque senão ia acabar passando por cima de mim. Ele não esperou terminar a travessia, como eu disse, e acabei quebrando o retrovisor do carro. Bom, na hora, o que passou pela sua cabeça? Você pensou em ir embora e deixar por isso mesmo? Ou não? O que você fez? Não, ainda comentei com a minha irmã, a gente estava com um pouquinho de pressa, eu falei, vamos esperar um pouco, talvez a gente encontre o dono do carro, né? Até pensei que o dono do carro estava por aqui, não sei, não sabia se trabalhava ou não. Aí, minha irmã teve a ideia de fazer um bilhete. Eu falei, é, vamos fazer um bilhete, deixando o parabrisa do carro, com o nosso endereço, nosso telefone, para estar pagando conserto, qualquer coisa, se precisar. E assim foi feito. A irmã dele foi no bar mais próximo, pegou um guardanapo e fez o bilhete, que a dona do carro encontrou no parabrisa. Eu entrei no carro e assim que eu entrei, eu vi um bilhete voando ali no parabrisa. E, geralmente, aqui, o pessoal deixa muito bilhetinho de compra o carro, ou pedindo coisa. Na hora, eu falei, ah, depois eu vejo. Mas, e eu vi que o papel era muito fininho, continuou voando, eu falei, deixa eu ver o que é, vai. Aí, desci do carro e fui olhar. Aí, quando eu terminei de ler, falei, meu retrovisor. Aí, eu olhei o lado que eu estava, aí, eu olhei do passageiro que eu vi. E ele abre e fecha automático, quando você aperta a chave. E aí, eu vi que ele não abriu, ele estava pendurado. Aí, eu falei, putz. Aí, li de novo o bilhete. Falei, não, eu vou mandar ver. Mas, cara, eu achei muito sensacional. Porque, nos dias de hoje, é difícil achar pessoas com gesto desse. Renata é empresária. E, no dia, seguiu a rotina. Trabalhou, levou a filha na escola. E, depois, levou o carro na oficina para arrumar o retrovisor. Ela conta que ficou tão emocionada com a história que decidiu não cobrar pelo conserto. E resolveu, também, contar tudo nas redes sociais. Eu postei no meu Instagram. Falei, gente, realmente, ainda existe pessoa boa e honesta. E eu jamais cobraria, porque só o gesto honesto já pagou qualquer prejuízo. Foi aí que outra coisa bacana aconteceu. Olha só o abraço dos dois. Sabe como é a rede social, né? A história se espalhou. Eles entraram em contato. E descobriram que já se conheciam. E acabaram ficando ainda mais amigos. O Israel se trata na clínica odontológica da Renata. E, quando ela soube quem era o autor do bilhete, não ficou surpresa. A atitude é compatível com a pessoa. Ele trata no consultório há muito tempo. Ele jogava bola em São Paulo. E ele ficava meses sem vir no consultório. E, todo mês, ele mandava a mãe dele vir pagar. Uma vez, ela veio. Eu falei, cara, eu não vou mais ficar recebendo. Ele não vem, né? Porque ele estava em São Paulo. Ela falou, não, ele vai pagar direitinho. Todo mês, ele está com o aparelho na boca. Então, assim, a honestidade vem da casa, vem de berço, vem dele. E, graças a Deus, ainda existe pessoa como ele, cara. Porque, no mundo que a gente está hoje, é muito difícil. Mas, você deve estar se perguntando. E o bilhete? Ainda existe? Olha só o bilhete que o Israel escreveu. Está aqui na minha mão. Numa letra bem miudinha. Um bilhete escrito em um guardanapo. E, aqui, tem dois números de telefone. Esse bilhete aqui, a gente pode falar, seguramente, que é um símbolo de honestidade. Representa alguém que quer fazer a coisa certa, simplesmente. Depois disso tudo, acho difícil não se emocionar. E o Israel segue com a vida. Com a simplicidade e a paz, que só conhece quem faz o que é certo. Eu não fiz nada mais do que deveria ser feito, né? Hoje em dia, é um ato comum virar tão raro e acaba repercutindo tanto. Mas, eu acho que é o que todo mundo tem que fazer. Se a gente comete um erro, a gente tem que procurar consertar de qualquer forma, né?